Certamente você já ouviu falar em PIB muitas vezes em sua vida. Mas o que é esse tal de produto interno bruto? Vamos lá. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado ou município, calculado geralmente no período de um ano. Um detalhe importante, o PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar a dupla contagem. Se um país produz R$ 100,00 de trigo, R$ 200,00 de farinha de trigo e R$ 300,00 de pão, seu PIB será apenas de R$ 300,00, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. O presidente do Corecom Maranhão, Conselho Regional de Economia no Maranhão, explica como é calculado o PIB. Quais são as variáveis que costumam compor o PIB? Tem várias formas de ser calculado. A forma mais comum é a gente analisar o que foi consumido dentro do país pelas famílias e empresas, somando com o que foi gasto do governo, tudo que foi consumido pelo governo, investido, etc. Os investimentos gerais do setor privado e setor público, mais as exportações, menos as importações nacionais. O PIB é um dos principais termômetros da economia de um país. No ano passado, o PIB brasileiro foi de R$ 8,7 trilhões. Muita grana, hein? Outro detalhe é que para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, outros provenientes de fontes externas. De acordo com o IBGE, a alta dos setores de serviço e indústria alavancaram a economia no país. Este economista explica a importância dos setores econômicos na construção do PIB. Agricultura, indústria, comércio e serviço. E é na interação desses setores que você consegue mensurar todo o nível de riqueza aqui do Estado. Mas no que diz respeito ao setor de comércio, existem duas crises econômicas que têm afetado todo o desempenho. A crise econômica brasileira, que tem isso desde a segunda metade da década de 2010, e o seu aprofundamento com a pandemia da Covid-19. Cada Estado contribui com sua produção para o PIB. Aí você deve se perguntar, qual a contribuição da economia maranhense para o PIB brasileiro? O presidente do Conselho Regional de Economia no Maranhão explica. O que significa quando o PIB aumenta? Significa que a nossa produção está maior. É basicamente isso. E quando a nossa produção está maior, significa que tem mais emprego, tem mais renda circulando, tem uma atividade econômica mais forte e por isso o PIB é um indicador de atividade econômica. O PIB ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Na verdade, ele é a síntese da economia em um determinado período de tempo.